Agora a gente vai para a nossa entrevista, a Rose já até citou os nomes aqui dos nossos convidados especiais, que eu aproveito já para agradecer a gentileza de ceder o tempo para estar conosco e ajudar a levar a informação aos ouvintes da Band News, ao público que vive aqui em Manaus. Está com a gente a doutora Maria Benigno, advogada, tem essa ampla experiência no setor eleitoral. Seja bem-vinda, doutora Maria, obrigado pela participação conosco, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Samara, bom dia, Rosiane, bom dia, Douglas, e especial bom dia a todos os ouvintes, todos que acompanham o programa, é um prazer. Maravilha, muito obrigado. E Douglas Aguiar, advogado, também está conosco aqui, obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no ar. Bom dia. Bom dia, Rafael, que agradeço. Bom dia, Samara, bom dia, Rosiane, e bom dia, minha querida colega Maria, e a todos os ouvintes, é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Como a gente prometeu ontem, né, Rosi, a gente falou aqui com o anúncio nas redes sociais, porque não tivemos a programação local ontem, devido a tudo que acontece na Ucrânia neste momento, a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades para a eleição desse ano, né, para que a gente possa entender um pouco mais a questão de quociente eleitoral e tudo mais. Então vou, claro, como a gente sempre faz, Rosi, nessas entrevistas, deixar as honras para você. E você inicia, então, conosco aqui, já que assina esta coluna. Vamos lá. Obrigada, Rafael. Nós vamos tratar de conceitos que são um pouco complexos para a gente entender toda eleição, e essa eleição tem umas novidades, né, a complexidade aumentou. Então vamos começar do básico, eu vou começar com a doutora Maria Benigno. Doutora, o que é uma eleição proporcional para que todo mundo entenda? Tem a majoritária que todo mundo entende que é para o Senado e para o governo, o mais votado vence. Mas para o deputado estadual e deputado federal não é assim, né, é uma eleição proporcional. O que caracteriza uma eleição proporcional e, na sequência, o que é o quociente eleitoral? Já direciono aí para o doutor Douglas. Bom dia, Rosiane. Bom, como você disse, os nossos parlamentares, com exceção do Senado, eles são eleitos por esse sistema proporcional. O que é isso? O total de votos que são atribuídos para o partido e, muitas vezes, para o candidato diretamente, eles se somam e vai haver uma distribuição de vagas para esses partidos. E esse ano pode ter a federação, né, se confirmarem essas federações que estão aí sendo discutidas. O total do número de votos vai ser dividido proporcionalmente aos votos que esses partidos e essas federações irão receber. E aí, esse quociente, você repassou aí para o Douglas, ele pode explicar melhor como é que é. Que, na verdade, a gente trabalha com... Para chegar ao número de vagas que os partidos e agora as federações terão direito, se trabalham com dois quocientes. Douglas, se quiser complementar. Então, como a Maria já até adiantou, a gente, para o fim de uma eleição proporcional, precisa de dois quocientes, né? Coeficientes que, no caso, é o eleitoral, que ele serve para achar o parâmetro daquele que é o mais importante, entendeu? Que é o coeficiente partidário. O que é o eleitoral? Ele, basicamente, ele é feito através da análise do total de votos válidos que existe numa eleição e, entende-se por voto válido, aqueles votos que foram direcionados especificamente a um partido, ou, no caso, se houver uma federação, ou um candidato. Ou seja, excluindo as nulidades e abstenções. E você pega esse total de votos válidos e divide pela quantidade de vagas que está sendo disputada. Então, através dessa divisão, você vai chegar ao coeficiente eleitoral, que ele vai ser utilizado como base de cálculo do coeficiente partidário, que a gente pode falar também um pouco mais, que é, na verdade, quanto cada partido vai ter direito de vaga em cada eleição. Então, esse coeficiente partidário, no caso, já é calculado através dos votos válidos que o partido ou a federação receber, através de seus candidatos, dividido pelo coeficiente eleitoral que a gente explicou anteriormente. A partir dessa operação matemática, você vai saber qual quantidade de vaga que cada partido vai ter. Então, é basicamente isso. Então, tem dois cálculos aí, o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. O coeficiente eleitoral vai indicar o mínimo de votos que qualquer federação ou qualquer partido precisa alcançar para fazer um deputado federal. O coeficiente partidário vai indicar quais são os partidos que vão ter acesso a essas vagas. Agora, vou voltar só um pouquinho, né, para a gente consolidar de novo o coeficiente eleitoral. Ele é calculado a partir de parâmetros de votos válidos e... Rosiane, são só os votos válidos. Exclui os brancos e nulos. Então, quando você verifica o resultado da votação, você vê total de votos válidos, porque já se exclui os brancos e os nulos. Assim, para dar um exemplo, a gente pode pensar o seguinte. Vamos dizer que em uma eleição foram dados 120 mil votos. Sendo que desses 120 mil, 100 mil foram válidos. Os 20 mil foram brancos, nulos. E aí, são 10 cadeiras. Então, você vai pegar somente os votos válidos e vai dividir por essas 10 cadeiras. E aí, teremos o coeficiente eleitoral. Depois, o coeficiente eleitoral que vai ser aplicado para todos os partidos e, no caso, federações. E aí, para você chegar ao número que cada partido ou federação terá direito, aí, como o doutor Dola explicou, você pega o total de votos do partido ou da federação e vai dividir por esse coeficiente eleitoral, que, nesse exemplo, foram mil votos. E aí, teremos o número de três vagas, duas vagas. E toda vez que houver uma fração, quando fizer essa divisão, se tiver 3,2, 3,5, independentemente do número dessa fração, vai ser excluído. Se for 3,9, aquele partido ou federação terá direito a apenas três vagas. E aí, essa é uma regra inicial que, depois, vai ter que passar por uma outra peneira, que são aquelas cláusulas de barreira ou cláusulas de desempenho, que a gente pode até explicar aqui. Excelente. Rafael, sua vez agora. O que é interessante a gente falar um pouquinho também para o nosso ouvinte aqui, e aí eu direciono para vocês dois, doutora Maria Benigno e também doutor Douglas, que é para falar sobre essa questão da dúvida do eleitor. Passa ano, passa eleição, e o eleitor sempre se questiona. Eu já ouvi de várias pessoas. Poxa, mas eu votei no candidato X, ele teve mais votos que o candidato Y e não foi eleito. Quer dizer, então, que o candidato que tem mais votos, ele não é eleito? E aí fica essa dúvida. Acho que seria interessante, se vocês puderem explicar para o nosso ouvinte, por que existe esse sistema? Por que existe essa questão do quociente eleitoral? Por que é chamada eleição proporcional? Como é que funciona essa questão? Para a gente explicar realmente o beabá para o nosso ouvinte, para ele entender que tem muita gente que já acompanha, é claro, a questão da política, mas tem gente que também fica sempre nessa dúvida. Rafael, tem até uma sensação na população de que é injusto. O candidato mais votado não ganhou, mas, na verdade, o legislador pensou em justiça quando propôs a proporcionalidade. Exato. Por isso que é interessante explicar. Então, claro, eu deixo a palavra para quem entende do assunto, para a doutora Maria e para o doutor Douglas. Douglas. Então, Rafael, pode falar, Maria. Bom, esse foi especificamente o motivo por que as coligações foram excluídas do nosso sistema eleitoral, por conta dessa dificuldade do eleitor entender qual a razão de uma determinada candidatura receber um mau número de votos e, no final das contas, quem entra é o outro. Por quê? Como é o sistema proporcional e, muitas vezes, a coligação, e agora nós teremos algo semelhante com as federações, cada voto que é dado ao partido ou à federação, esse voto vai se somar. E, no final, quando se obtiver a quantidade de vagas, a quantidade de cadeiras que aquele partido ou aquela federação tiver direito, todos os votos estarão ali e vai ter uma sequência de eleitos. Se o candidato da federação não for o mesmo do partido, vamos dizer que o partido, ele e ele isolado, o seu candidato, o principal, teve uma votação maior, mas, no final, o que vai definir é a quantidade de votos que foram dados à federação como um todo. Então, embora tenha sido excluída essa possibilidade de federação, por conta da dificuldade de cumprir algumas regras, que são essas cláusulas de barreira, o Congresso, obviamente, como uma alternativa para esses partidos políticos que, desde 2008, vêm tendo um desempenho cada vez pior, é que se introduziu a figura da federação, mas com algumas diferenças que vão exatamente tentar impedir a confusão que se estabelece na cabeça do eleitor. É o sistema proporcional. O voto, na verdade, é dado para a federação, para o partido. E, como é de lista aberta, o eleitor, ele até consegue votar no seu candidato preferido, mas não significa dizer que o seu preferido vai ser aquele que vai ser considerado eleito. É, só complementando a fala da Maria, essa pergunta nos traz uma reflexão até um pouco anterior, porque a gente começa a falar daquilo que vinha sendo discutido sobre se seria adotado ou não o distritão, ou qual seria o sistema. Porque, na verdade, qual é o grande efeito da utilização da proporcionalidade em si, que a gente pode olhar de imediato. Se você parar para prestar atenção, com o sistema proporcional, há uma certa pulverização das campanhas como um todo. E onde você vota numa legenda, numa federação, e através da quantidade total de votos válidos, que a gente falou anteriormente, dividida por aquele coeficiente eleitoral, você consegue saber quanto cada um vai ter de vaga. Se fosse alterado esse sistema, a gente estaria se aproximando mais de uma eleição majoritária. E a gente consegue perceber a grande diferença entre uma eleição majoritária sob o ponto de vista financeiro para uma eleição proporcional. Querendo ou não, o nosso caminhar político, ele trouxe cada vez mais uma influência do ponto de vista financeiro em uma campanha. E acho que a proporcionalidade, ela, de certa forma, também ajuda a mitigar essa realidade. Até porque, se fosse adotado o sistema majoritário para a eleição dos parlamentares, nós teríamos, assim, a criação daqueles que nós chamamos de super candidatos. Aqueles candidatos fortíssimos, muito famosos, com muita mídia, com muito poder financeiro, que seriam sempre os eleitos. e os demais que já não estivessem no poder, que estivessem pleiteando, entrar numa vaga, teriam muita, muita dificuldade. E acho que isso é uma das razões do nosso legislador ter optado pelo sistema proporcional para o acesso às vagas do poder legislativo. Rafael, eu queria perguntar de você quanto tempo a gente ainda tem de entrevista? A gente tem três questões fundamentais aqui para tentar ouvir dos nossos entrevistados, que é cláusula de barreira, cálculo de sobras e federação. Quanto tempo a gente ainda tem para a gente se organizar aqui dentro dessas questões? Olha, se a gente conseguir, queria pedir, obviamente, toda a objetividade possível no caso dos nossos entrevistados e também da gente aqui, Rose, para a gente fazer essas perguntas e podemos responder essas perguntas para o nosso ouvinte. Mas como a gente está, digamos assim, num esquema meio louco hoje porque a rede está com aquela cobertura na Ucrânia, a gente precisa ser objetivo o máximo possível. Vamos lá. Quanto tempo nós temos? A gente pode fazer mais uns sete minutinhos de entrevista tranquilamente. Vamos tentar, então, aqui, doutora Maria, queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é a cláusula de barreira, ou seja, o que acontece com quem não alcança esse quociente eleitoral? Quem não alcança esse quociente eleitoral não vai ter condição de ser considerado eleito. Então, se o seu partido ou sua federação obtiver três vagas e você, o terceiro mais votado, não conseguir alcançar 10% do quociente eleitoral, você não vai ter acesso a essa sua vaga. Essa vaga que o partido tem direito, mas que o candidato, o terceiro mais votado, não conseguir atingir os 10% do quociente eleitoral, essa vaga vai ser disputada em sobra. E aí, o que seriam essas sobras? Depois de fazer esses cálculos do quociente eleitoral, do quociente partidário, identificar quantas vagas cada partido ou federação vai ter acesso, obviamente, vai ter situação em que ocorra sobra. Essas sobras, elas serão disputadas por todos os partidos que atendam algumas regras, que são exatamente o quociente eleitoral e que seus candidatos tenham 10% desse quociente eleitoral. se alcançaram a hipótese de que o candidato desses partidos não obtenha essa cláusula de desempenho, perdão, vai ser possível, sim, outros partidos concorrerem a essas sobras, mas desde que eles obtenham 80% do quociente eleitoral e que os seus candidatos tenham 20% desse novo quociente eleitoral. Então, é uma regra que parece um pouco complicada, mas são fórmulas que são muito fáceis de aplicar e os partidos políticos, eles já têm essas fórmulas prontas e eles conseguem identificar rapidamente. Então, essas sobras são aquelas que não são preenchidas com a primeira divisão decorrente do quociente eleitoral e do quociente partidário. Tinha um professor de matemática que falava simples, fácil e reprovativo. Por quê? Porque é um corte muito grande, porque até para você concorrer na repescagem você tem que ter um alto número de votos. E aí, para tentar salvar a turma que viu que não ia conseguir chegar tão perto disso, porque é um número muito grande de votos e aqui no Amazonas, então, sobremaneira, em função da baixa quantidade de vagas e da grande dificuldade de fazer também campanha aqui no Amazonas, se criou a federação, a princípio pensada como oportunidade para os partidos menores de esquerda, o PCdoB, e hoje a gente vê que os maiores já estão pensando na federação para conseguir vagas aí. Doutor Douglas, o que é a federação afinal de contas e qual a diferença dela para coligações? Então, a federação, usando termos bem leigos, a gente pode dizer como uma espécie de namoro entre os partidos, num caso onde o casamento seria a fusão deles. Então, a federação é mais ou menos uma ideia onde partidos que possuem afinidade e precisam alcançar essa cláusula de desempenho, eles se fundem pelo período de quatro anos para não só participar das eleições, como era o caso das coligações, mas também para durante toda a legislatura fazer um trabalho em conjunto. Então, a grande diferença é que nas coligações era um fim puramente eleitoral, enquanto que em relação à federação ela é mais programática, ela serve para gerir o poder legislativo como um todo e ela se prorroga após o evento do pleito, ao contrário das coligações que elas eram feitas tão somente para atingir aquele objetivo da eleição específica e depois totalmente pulverizado. Rosa, tem mais alguma questão ainda? Você tinha falado cláusula de barreira também, né? A doutora Maria Benigno explicou isso na resposta anterior. Acho que para consolidar esse entendimento e já pedindo as considerações finais, tenho duas questões sobre a federação porque essa união que precisa ficar durante quatro anos, se o partido sair, ele não pode ter acesso mais ao fundo eleitoral e também na eleição que vem não vai poder quem federou cada um lançar um candidato. Ele obrigatoriamente vão ter que convergir num candidato só. Um outro dado interessante que eu gostaria que eles comentassem também nas considerações finais em função desse tempo mais apertado que temos hoje, é que se não houver partido nenhum ou legenda nenhuma ou federação nenhuma que alcance o quociente eleitoral, essa eleição proporcional pode virar uma eleição majoritária pela pela força das circunstâncias, não é isso? Rosiane, já agradecendo o convite, isso mesmo, essa cláusula de barreira ela existe tanto para os candidatos quanto também para os partidos políticos e ela veio exatamente para que não ocorram situações como por exemplo do Tiririca e partidos políticos que são criados apenas para servir de partidos de aluguel para ficar naquela dificuldade na hora da governabilidade então a importância dessas cláusulas de desempenho cláusula de barreira é para dar uma filtrada no nosso sistema e essas federações como você disse elas tendem a unir fundir partidos com certo alinhamento programático ideológico e se elas não se elas não no decorrer da legislatura esses partidos forem cada um para um lado eles serão punidos para não fazer novas federações e a federação como a gente falou aqui algumas vezes elas são muito importantes para que os partidos menores e até mesmo os partidos médios atinjam essas cláusulas de desempenho se o partido não alcançar as cláusulas que elas são elas vão sendo aumentadas até a eleição de 2030 eles simplesmente não terão acesso ao fundo partidário e os partidos eles vivem disso de fundo partidário então por isso esse interesse nas federações só que é algo como o Douglas disse é algo que é como se você já estivesse namorando para casar se você firmar uma federação você vai ficar quatro anos com ela e inclusive vai valer para a eleição municipal daqui a dois anos então por isso essa dificuldade no fechamento eu agradeço e Douglas eu também agradeço imensamente a oportunidade e só um pequeno complemento já no fechamento brilhante da Maria é que a gente tem que sempre parar e refletir que aquele pluripartidarismo que nós estamos acostumados a ver na nossa na nossa constituição nos últimos anos ele não necessariamente precisa significar fragmentação partidária que era o que vinha acontecendo então a governabilidade no decorrer de todos esses anos cada vez era mais complicada porque o representante máximo da nação sempre tinha que dialogar com inúmeras legendas partidos muito pequenos e isso tornava muito difícil então é importante que a gente esteja nesse movimento de criar partidos fortes para que o nosso país seja governado de uma forma efetiva e cada vez mais de acordo com não só com o alinhamento daqueles que estão nos governando mas sim de quem é mais importante que somos nós os governados então muito obrigado um ótimo dia a todos eu que agradeço a participação de vocês aqui conosco doutora Maria Benigno doutor Douglas Aguiar obrigado pela gentileza de estar conosco obrigado pelas explicações pela objetividade também apesar do tempo estar bem apertado hoje por tudo que vem acontecendo mas a gente encontra um espaço para trazer informação e esclarecimento aqui para o nosso ouvinte também muito obrigado a vocês pela participação obrigado Rose mais uma coluna mais entrevista aqui trazendo esclarecimentos